Agora um minuto da sua atenção, é o tempo que leva para você ficar por dentro daquilo que aconteceu e acontece pelo Brasil e também todo mundo. Roda! As autoridades da ilha italiana diz que emitiram um alerta meteorológico para chuvas e ordenaram a retirada de mais de mil pessoas hoje ao meio dia, hora local. As pessoas foram acomodadas em hotéis da ilha. Na semana passada, um deslizamento de terra deixou 11 mortos e um desaparecido. Geólogos advertiram para o perigo de novos deslizamentos de terra devido ao mau tempo. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul anunciaram novas sanções contra pessoas e entidades norte-coreanas em resposta a recente série de testes de mísseis de Pyongyang. A ação de Washington, anunciada ontem, bloqueou os ativos de três funcionários do regime norte-coreano nos Estados Unidos. Já a Coreia do Sul realizou ações contra oito pessoas, incluindo um taiwanês e um cidadão de Singapura. O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje ao chefe de governo alemão, Olaf Schultz, que os ataques em massa da Rússia e as infraestruturas de energia da Ucrânia são necessários e inevitáveis, e denunciou a postura destrutiva do Ocidente em apoiar o governo ucraniano. Schultz pediu a Putin que retire suas tropas da Ucrânia e busque a diplomacia. A última onda de bombardeio aos russos contra a Ucrânia foi em 23 de novembro. Legenda Adriana Zanotto